Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou Dan Robertson, antes de mais nada, deixe o seu like, não custa nada de grata gente, só apertar o botãozinho ali hoje a gente vai continuar no percurso de aço, lembrando, no percurso de aço os inimigos são level 100+, tanto armadura, escudo e saúde 250% tem uma missãozinha aqui de sabotagem chata, essa aqui ó, essa tab, que é o seguinte, você tem que defender dois lugares, e esses lugares tem muito Nullify Nullify é aquele bichinho, aquela cápsula azul que ele sai tudo, acaba com suas magias, vamos ver se vai funcionar né, primeiro vamos fazer a missão e eu vou narrando a cena aqui, depois a gente volta pra build, se vai funcionar, é o seguinte gente, deixa o like no vídeo pro Baby Tenno ficar feliz, porque se o bichinho ficar zoado né Deixa like no vídeo, que você vai ficar bem, deixa deslike no vídeo, que você vai acordar no além Deixa um like aí, não custa nada, aproveitando também, se você ver que você tá aí, custa nada, se inscreve no canal, é só, não dói, é fácil Olha a gente, ó, seguinte, eu tô aqui ó, o meu Tenno tá, gerando energia, pra quê? Eu tô com pouca vida, olha lá em cima, 300 de vida, então o que eu vou fazer? Eu vou usar muito o Tenno aqui, tá, porque essa build aqui, no finalzinho eu mostro pra vocês, ela vai ter muito alcance, tá, só que não tem muita vida A minha vida aqui ó, vai ser mais eu usar o Tenno aqui ó, pra fazer o que ó, tá vendo, pra segurar os bichos aqui, tá, se eu tomar um hit kill aqui Tomar hit kill, eu tomo hit kill na verdade, tá, então eu uso o Tenno aqui ó, pra fazer o que ó, pra dar boddash e agarrar os inimigos, tá, aí vocês vão ver eu fazer o que? Destruir isso aqui primeiro, tá, eu dou boddash e faço isso, tá vendo, ó, eu tô usando aqui a gunurik, que tá dando energia, tá, ó, já senti que tava, já tá, vou apanhar, vou fazer aqui ó, vou usar o 4, vocês verem o que eu vou fazer Qual que é a ideia? Essa magia aqui, o roban, vai ser pra quê? Pra juntar os bichos, tá vendo? E eu perco de novo, ó, pra segurar, tá A minha tática, é que essa bolinha aqui, fique de um lado, tá, enquanto eu vou tentar segurar a barra do outro lado, beleza, vamos lá Vamos ver o que isso vai dar, né, aí, só que é pra subir, né, aí, vamos lá Vamos ver se a gente vai ter chance de De uma armadilha, eu sempre, eu gosto de, ó, vamos ver Isso eu quero fazer um teste, ó, vamos lá, jogar a bolinha pra Tá, vai vir no defy, ó, no defy, tá preso aí, né, desgraça, tá, né, não muito, né, tá, vamos lá Ai meu Deus, vai ser osso isso aqui, viu, vai ser osso, mas vamos tentar, é o seguinte, vou apertar o QX aqui, ó, vou ficar invisível, na verdade, ó, vou ter que defender essas bases aqui, aqui vai ser osso, meu amigo Será que dá? Vai ser sofrimento, viu, eu tenho certeza que não vai ser nada fácil Só isso aqui, ó, por enquanto aqui é de boa, tá, mas lá, vou botar o Tenna aqui, ó O Tenna morrer até com o Trancer Tô usando muito Tenna aqui, né O Tenna, pelo menos se ele morre, ele volta pro meu Operador E agora é o seguinte, isso aqui foi fácil Vamos ver a outra ali E além de tudo, o Tenna, ele... Poxa, ele corta a caminho, mas nem tanto assim, né Eu parti, parti, não sei pra onde, eu fui pra um lugar e fui pro outro Vamos lá, agora, só essa armadilha aqui, ó Ó, eu tô com o máximo de energia, tô, ai, cacete Agora aqui que vai ser o bicho, ó Vou jogar aqui, essa bolinha aqui Enquanto eu vou, ah não, tem que ir do outro lado ainda Porque eu vou defender esses dois lugares, tá vendo A minha ideia é isso aqui, ó, juntar os bichos aqui, ó Enquanto eu vou pra lá, entendeu Tentar defender uma área ali, ó Tá Aqui vai dar tempo, ó Ó, olha só, velhosa bicha, tá vendo Essa ideia é de se depender aqui, tá vendo Mas vamos pra lá Essa missãozinha é chata Vocês vão perceber Porque aqui, beleza, né Mas quando eu vi no Unify Você quer o reator aqui Eu uso o Uteno aqui porque essa arma do Uteno aqui é bacaninha, vocês vão ver, ó Ela vai em área, tá vendo Acabou? Tem mais aqui também Agora, agora vai ser a hora, a hora da desgraça Agora, turnar sua atenção no Unify Vamos ver o máximo aqui Aqui é o seguinte, ó A gente vai jogar aqui, ó Vou jogar o 4 Vou jogar o 4 de novo E vou tentar Defender Vou perder o Y aqui 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 Tá Enquanto Qual a ideia E fique esperto com os Unify Aqui, ó Tá Enquanto Tá tudo em 70 segundos Vamos ver se vai ser fácil Pode ver, ó Só defender daquele cara lá, ó Tá Porque se ele pôr a mão ali Ali tá seguro Ali, ó Outro aqui, ó Tá vendo? Não vai pôr a mão ali não 28 segundos 28 segundos Ai, cacete Não, ainda vim Ai, eu quase tô junto Não, 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 não Não, não, não Ai, que desgraça Peraí Agora ferrou Aqui, ferrou Ferrou Sai dali Maldito Ai Vamos lá Pode Deu certo Caramba Rapaz Eu não tava... Esse daqui Tava tenso, meu Por causa do Unify Rapaz, ó Você vê que Você foi de osso, hein Ah Bom Unify te rebenta, gente Pegou você É que a Bid não é Ela não tá Não tá Ó Deixa o 4 aqui, ó Tem que ficar esperto com isso aqui, tá vendo? Ó Isso aqui, ó Esses Unify É eles que rebentam vocês, né? E agora tem uma porta no meio também, né? Só pra judiar desses bichos aqui Bom Deu certo, né? Mas, meu Não é fácil, gente Os Nullify São A maldição É muito, meu Assim, eles realmente vêm pra arrebentar você Vamos lá É Isso foi difícil Mas sim Eu morri ali Porque eu não tenho vida Rapaz Meu bichinho tá com Vocês vão ver a build aqui Ele tá só com Nada Ele vai só apanhar A build só tá pra usar o 4 ali Rafa Ford Não é uma build assim que você vai fazer pra ficar Eu pus o que? O máximo de alcance lá pra juntar os bichos ali Mas quando vem no Unify Porque ele zera tudo, meu É complicado Mas funcionou Não importa que é o que funcionou ali, tá? Vamos lá, mostrar a buildzinha que a gente fez aqui E aí eu repasso pra vocês tudo aqui, ó Bom Lembrando, né? Pode ficar melhor, tá? Confesso Pode ficar melhor Bom, o que a gente fez aqui, ó Primeira coisa que eu fiz aqui, gente, ó Eu coloquei alcance e duração, tá? Olha só a amadura dele 150 Tá vendo? Saúde, 300 Escudo Ele não tem Puaços aqui Tem 200 escudos e 300 de saúde É quase nada, tá vendo? Porque ele não tem vitalidade Não tem nada de armadura Então quer dizer A gente foi só mesmo pra colocar a 4 ali E rezar pra dar certo E deu sorte, tá? Joguei o Energize aqui O Guardian, meu Não sei nem se isso funciona bem, tá? O que eu fiz aqui, gente, ó Eu joguei esse Energy Siphon Pra poder gerar energia Tá? Juntamente com isso aqui, ó O que eu tô fazendo aqui, ó Deixa eu mostrar rapidinho o operador Aí vocês vão entender aqui O porquê dessa necessidade aqui, ó No foco Tá vendo, ó Eu tô usando o Zenuric Tá? Escola Zenuric Por quê? Quando eu volto de Dash, ó Ele cria uma zona de energia Durante 8 segundos Aliados que passaram pela zona E ainda recebem 5 de energia Beleza? Eu não preciso ficar naquela Naquele círculo Mas os meus amigos Se estiverem jogando comigo Podem ficar lá no círculo, tá? Vou mostrar aqui o equipamento dele Opa Pera aí Equipamento do meu operador Eu tô usando o Vigor Por que eu uso o Vigor? Quando eu tô em teno Eu tô aqui, né? Warframe e teno Eu saio em forma de teno, certo? E quando eu volto Eu transfiro energia Desculpa, saúde Pro meu Warframe Beleza? Por isso que eu uso E o meu bicho tá apanhando lá Eu vou e volto, vou e volto Enchendo de saúde E uso Magro de isolamento Que antigamente era Lockdown Tá? Pra quê? Tô aqui, né? Warframe e teno Eu saio E eu gero umas minas Que agarram entre eles Os inimigos, tá vendo? Ao utilizar o Void Dash Ele dispara uma mina Que agarra em até 10 inimigos Dentro de 15 metros por 4 segundos Beleza? Isso ajuda demais Isso aqui você encontra lá em Fortuna Na Little Duck Show? Então vamos voltar pra build aqui Equipamentos Arsenal Vamos lá Eu vou dar uma Ó, a Celtra Tá? Sem Riven Quem quiser copiar depois aqui Tá aqui ó, só dar uma pausinha Tá? Tá forte Legal Tá? Pro Asana Mas pro normal Você vai fazer Miséria com essa build Tá? Ah Eu não usei Mas eu vou deixar aqui pra vocês também Sem Riven também Tá? Beleza? Radiação corrosiva Ela tá? Eu vou dar uma pausa aí no vídeo Ahm... Então, ó Minha arminha Team Win Konkur Essa arma aqui, gente Você encontra no seu dojo Lá no clã Tá? Beleza? Vou aqui mostrar seu build pra ela também Não tá com Riven, tá? Tá suavezinha, ó Tá com 1800 É uma boa build, tá? Depois você dá uma pausa no vídeo aí Eu já fiz o vídeo sobre ela Então por isso não tô explicando todos os detalhes, tá? Agora vamos pra build realmente Do Fauban Tá? Vendo isso aqui, ó Vamo lá Voltando Alcance com Prime Continuous Certo? Isso aqui doente Deixa eu pôr pra cá Ficar legalzinho pra vocês verem Ó lá Alcance... Opa, desculpa Aqui, alcance, tá vendo? Ó Alcance, alcance, alcance Tá vendo? Os três são de alcance Beleza? Depois joguei aqui O Prime Flow Pra ter energia Máximo, tá? Porque aqui vai chegar De energia 638 Aí continuação, né? Ó lá Com Prime Continuous também aqui, ó Joguei um Constitution Que dá também continuação Beleza? Opa, se inscreve no canal, né? Tá ali Que graça, né? Joguei também aqui, ó gente Aí vem uma build legal Ó Esse mod de sindicato dela, ó Happling Bastille Bastille Que é a A4, tá vendo? Eu aperto, solto e seguro Beleza? Que que ela faz, ó Vamo ler ali, ó Inimigos afetados pela Bastille Tem 100% de chance De serem repelidos, né? Repelidos De serem repelidos A cada 4 segundos Mas ele fica ali, tá vendo? Rodando, né? A duração do vórtex Que é aquele ciclo Aumenta em 70% Sua duração máxima Para cada vórtex Que é adicional conjurada Então o que eu vou fazer? Eu jogo uma bolinha 4 ali Depois eu jogo de novo Vou jogando de novo Vou jogando lá Naquele buraco, entendeu? Naquele ciclo E vai aumentando, vai aumentando, aumentando Então por isso que eu fui jogando ali E fui segurando a onda do outro lado Só que quando chegou no Unify Ele zerou tudo, né? É isso que é complicado Falou, gente? Bom, desde mais Deixa o likezinho aqui Quem quiser apoiar o canal aqui Deixa eu mostrar também aqui Para o pessoal que está apoiando o canal, né? Que tem um pessoal que gosta de apoiar o canal Gente, fica muito agradecido Que é o pessoal que está aqui, ó Olha lá Vamos ver se eu acerto o nome dele em sequência, hein? Lembrando, amanhã a gente vai fazer live Tava meio desaparecido a live, mas amanhã a gente volta Deixa o likezinho aí Até mais Valeu, pessoal Até amanhã e tchau Deixa o like Não esquece Tchau Tchau